Alexandre Mária Por trás dos bastidores de uma produção de TV podem acontecer muitas coisas coisas que podem fazer você vomitar principalmente quando é algo que está diretamente ligado a uma obra que você assistia na melhor época da sua vida aquilo que ajudou você moldar o seu caráter que por anos ficou sendo varrido pra debaixo do tapete no vídeo de hoje iremos falar dos monstros que fizeram a sua infância lembrando que essa é uma parte 2 antes de continuar eu quero falar que eu tomei uma decisão polêmica não vou citar nada relacionado a esse documentário é o que? mas calma é porque o vídeo iria ficar grande demais e ia demorar muito de sair e provavelmente quando sair iria ser desmonetizado já que esse é um tema muito pesado mais pesado que sua mãe que eu? em todos os canais já falaram sobre o Dan Schneider sobre todos os escândalos envolvendo a Nickelodeon então nesse vídeo eu resolvi trazer casos desconhecidos ou que foram poucos falados aqui no Brasil mas se vocês quiserem um vídeo sobre o Dan Schneider eu posso fazer futuramente, belê? se gostar deixa o like e... bora! Skyli Pager Skyli é o criador e dublador original do desenho Clarencio o alt... é... digo, otimista ele também já trabalhou como escritor e artista de storyboard em outras séries do cartoon como Hora de Aventura e Circuit Mansion for Awesome um desenho merda que ninguém se importa entretanto, porém Page trabalhou bem pouco no seu próprio programa isso porque em junho de 2014 Emily Pritchard uma artista de storyboard em Hora de Aventura que havia trabalhado com Page fez uma série de tweets alegando que ele havia agredido sexualmente isso ocorreu depois que rumores surgiram no Twitter agora X alegando que Page era abre aspas conhecido por tatear mulheres sem o seu consentimento fecha aspas seu assédio constante ao sexo feminino me dá nojo depois dessa merda ser jogada no ventilador o cartão convidou ele a ir pro olho da rua um mês depois, em julho e que continuou a produção da série sem Page e com a voz de Clarencio sendo substituída dias depois da sua demissão Jeff Rowe publicou em seu Tumblr que Page tinha transtorno bipolar e alegou que ele estava sofrendo um episódio maníaco Emily Queen, coordenadora de produção de Hora de Aventura confirmou as alegações sobre a doença de Page mas disse que não era uma desculpa para seu comportamento depravado ela não disse nesses termos eu que estou dando uma acrescentada aqui em 21 de junho de 2021 Page falou publicamente pela primeira vez sobre as alegações e fez um pedido de desculpas admitindo que tinha sido abre aspas inapropriado com as mulheres fecha aspas isso daí tá me lembrando um episódio de South Park que eu vi eu acho que foi da ai cara que eu esqueci eu acho que é a 14ª temporada nos 3 últimos episódios 4 últimos episódios, sei lá que o empresário ele fazia muita merda tá ligado? ao ponto de abrir um portal pra uma outra dimensão pra um monstro sair eu esqueci o nome agora do monstro mas literalmente um monstro um capeta sei lá destruindo tudo mas antes disso ele tinha feito Zé Osarali também na natureza matando vários peixes jogando merda na água não sei o que um monte de coisa e ele vinha fazendo aquele comercial de desculpem tá ligado? assim cara eu não posso afirmar que ele tá falando a verdade ou tá falando mentira mas que é Suiz é né pô aí o cara se ele realmente estivesse arrependido no mínimo ele teria chegado pra mulher e se arrependido lá pedindo desculpa tal mesmo que ela não aceitasse não precisava ela ter que vir ao público quer dizer precisava sim porque ele fez merda mas mesmo assim ele mostraria um pouquinho mais realmente no caso desse arrependimento se no mínimo ele chegasse lá pra mulher e falasse pedindo perdão sei lá enfim ou tentasse reparar de alguma forma o erro dele mas não aí tem transtorno eu sinceramente eu acho essa parada assim tipo ah eu fiz merda eu tenho então vou falar que eu tenho uma doença algo do tipo eu sei que tem casos assim infelizmente mano eu sei que tem casos que realmente o cara tem a doença embora como eu vi o Sinai falou não é desculpa mas também sei que tem casos que sinceramente cara eu não acredito que esse cara realmente tem esse transtorno e ele tenha jogado isso daí só pra poder tá amenizado por assim dizer na situação que ele vai né vai se encontrar ou já se encontra não sei se encontrou sei lá de perder trabalho talvez até ser preso não sei enfim então mano pra mim pra mim eu acho que esse caso aí é desculpa de falar que tá com um transtorno que é fácil né Page terminou o post dizendo que teria o máximo de respeito e dignidade se tivesse a sorte de trabalhar com pessoas boas mais uma vez tô sabendo vai fecha aspas porém mesmo com essa retratação as coisas aparentemente não acabaram muito bem pra Page já que segundo o site TMZ em 13 de dezembro de 2022 Skyler foi preso mas não pelo motivo que você pensa e sim porque ele fez alguns pequenos furtos por exemplo roubar nerfs em uma loja de brinquedos mas e quando os policiais perguntaram o motivo de ele roubar nerfs Page simplesmente disse que era porque não tinha dinheiro pra pagar é tá bom Julia Vikerman Julia é uma animadora e diretora mais conhecida por criar animação 12 anos para sempre série essa da Netflix lançada em 2019 que acabou falecendo prematuramente não só porque foi um grande fiasco em termos de audiência como também por causa do grande D.O. que a criadora da série se envolveu criadora essa que já trabalhou em outras animações como Clarencio Rick Mori e as meninas superpoderosas de 2016 Julia foi demitida pela Netflix antes mesmo da estreia da primeira temporada da série devido a seu comportamento inadequado com a equipe assediando tanto homens quanto mulheres e o buraco se demonstrou ser ainda mais fundo quando veio à tona uma postagem que Julia fez em 2010 no Tumblr que contava como ela sediou uma adolescente de 14 anos enquanto ele estava com sua mãe em um carnaval no post ela descreveu como admirava sua aparência como ela tentou tirar fotos várias vezes sem que o menor soubesse e como ela queria que a mãe dele não estivesse lá ô louco mano a mulher deu uma daquela dragoa lá lucoa com o chotacan tá ligado dizendo que foi o melhor dia de todos detalhe ela tinha 26 anos segundo detalhe ela marcou uma de suas próprias postagens com a hashtag como se fosse a coisa mais normal do mundo mais tarde os fãs vasculharam o twitter dela e encontraram mais postagens revelando seus desejos e fetiches mais desagradáveis doentinhos e bizarros sobre menor de idade ela até chegou a fazer um pedido de desculpas dizendo que ah era piada que não era para levar muita sério mas o estrago já foi feito não só sua série foi cancelada como também o estúdio que produziu ela foi fechado segundo sua página na WeDiasWiki em 25 de fevereiro de 2023 ela foi multada a pagar 3 mil dólares na Suprema Corte pelos crimes que ela foi acusada mas eu desconfio da veracidade dessa informação já que eu não encontrei nenhum site em nenhum lugar noticiando ou falando sobre isso então se foda Chris Savino Chris é um ator produtor e criador da série The Loud House uma das animações de maior sucesso da adivinha onde dela um canal que só contrata gente bacana e que aparentemente está supostamente o formato da logo tem uma ilha de pedro é e além dessa animação Chris já trabalhou como diretor e roteirista de várias animações renomadas que provavelmente marcaram sua época como Laboratório de Dexter As Meninas Superpoderosas KND Samurai Jack Kiki Butowski My Little Pony Johnny Test e mais algumas outras inclusive o cara chegou a ganhar e ser indicado a alguns prêmios ou seja o maluco tinha uma puta carreira só que ele jogou tudo isso no lixo quando em outubro de 2017 veio à tona as graves acusações de assédio sexual e má conduta por parte dele com 12 ou mais funcionários na mesma época que o movimento Me Too ganhou força eu tive que levar a babá em casa e notei que ela estava sentada no doce traseiro por isso eu agarrei o doce traseiro me dera poder comer o doce então senhor Simpson admite ter agarrado o traseiro dela que tem a dizer em sua defesa o louco seu silêncio só irá incriminá-lo mais tais comportamentos incluía investidas indesejáveis e ameaças de retaliação caso rompesse um relacionamento com ele e isso durou mais de uma década uma de suas vítimas foi Annie Walker diretora da série Bojack Horseman da Netflix quando ela ainda estava começando sua carreira tais acusações fizeram a Nickelode chutá-lo pro olho da rua onde a produção da série continuou sem ele após todo esse escândalo em 23 de outubro Savino fez uma publicação no Faces Brooklyn pedindo desculpas às vítimas e colegas que trabalharam com ele dizendo que ele estava abre aspas profundamente arrependido por suas ações fecha aspas imagina em 30 de maio de 2018 é aquela parada né mano é como eu acabei de falar e repito o cara que fala que está arrependido só depois que foi pego não eu não acredito nesse arrependimento na moral cara é muito fácil o cara vai aí é preso eu me arrependo você arrepende você arrepende ter sido pego porque se não fosse pego estava fazendo a mesma coisa o que tem de gente que não faz isso hoje é verdade em 2018 ele foi suspenso por um ano da Animation Guild um sindicato que representa artistas de animação em Los Angeles como parte de sua delação premiada ele foi obrigado a doar 4 mil dólares para uma organização de escolha das partes acusadoras e também a completar 40 horas de serviço comunitário obter um certificado de treinamento de assédio sexual e se envolver em um aconselhamento contínuo Kylie Carrossa não tá né Carrossa meu amigo que barba horrorosa é essa esse foi um caso isso daí tá parecendo mais um primo retardado do Wolverine bem recente que saiu quando o roteiro desse vídeo estava sendo escrito ou seja foi coisa do destino cara foi coisa dos deuses caro ô deuses mano Kylie ficou conhecido não só por ter criado a série poderosa magia espadas a animação essa produzida pelo cartoon em 2016 como também por dar a voz ao personagem principal o pro raias além dela ele também já trabalhou como artista em storyboard e animador no reboot de animaníacos hora de aventura os jovens titãs em ação fanboy e tchan tchan eca e como design no filme bob esponja um herói fora d'água e mais alguns outros projetos porém 20 de junho de 2023 Kylie aos seus 45 anos foi mano ele parece o Bey Sola tá ligado olha isso parece o Bey Sola fazendo um cosplay de Wolverine gordo tá ligado 20 de junho de 2023 Kylie aos seus 45 anos foi preso em sua casa em Burbank na Califórnia por posse de conteúdo inapropriado de menores de idade alô polícia eu tenho que falar nesses termos pro YouTube não torar o meu rabo entretanto a notícia de sua prisão só veio a público quase um mês depois em 13 de julho segundo a notícia ele foi acusado de possuir em torno de 12 vídeos ou 60 e mais e de acordo com o post de uma de suas vítimas no Twitter Kylie também tinha um comportamento bem inapropriado com artistas inclusive com menor de idade ou por exemplo uma de suas vítimas que tinha apenas 13 anos na época e olha eu não gosto de julgar muito a aparência das pessoas mas esse cara ele tem um perfil exato de um eu vou falar um negócio extremamente pesado aqui né mas sabe aqueles velhos tarados gordos de anime Han Han que com certeza tem um nome específico pra isso é ele tem exatamente esse perfil inclusive pelo que eu andei lendo e investigando no Twitter agora X ele foi responsável pela demissão de uma funcionária chamada Angela Vondra que já trabalhou com ele o motivo é porque ela fazia desenhos e artes mais dezoito de personagens como por exemplo Invasorzinho NÃO 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 É e por causa disso ela teve sua carreira arruinada e se isso for verdade e aparentemente é seria uma hipocrisia gigante da parte dele porque beleza você fazer artes mais dezoito de personagens infantis é zoado bom sim e daí é nojento bom sim e daí é imoral bom sim e daí mas não é criminoso agora você ter armazenamento de conteúdo infantil mais dezoito de pessoas reais é muito criminoso nem pois é mano e sabe o que é mais hipócrita ainda veja bem outras pessoas comentaram no Twitter que anos atrás Kali fez uma animação paródia de Pokémon se não me engano ele tem um canal ou tinha um canal onde fazia animações paródias e etc só que essa animação paródia os personagens davam a entender que fizeram né e eles são personagens infantis ou seja o cara é tão hipócrita quanto o Felipe Neto e bom o karma veio né bateu forte se for culpado ele poderá ser condenado até um ano de prisão no candado ou até cinco anos de prisão estadual o que é ridiculamente pouco além disso se for condenado ele passará a ser registrado como criminoso sexual ou seja nunca mais vai conseguir um emprego na vida creio eu pelo menos isso né e a não sei que tipo de explicações ou desculpas ele vai dar mas eu acho que não vai colar muito não hein é isso gente vou ficando por aqui até o próximo vídeo ai caraca mano é cara é isso né vai falar o que o cara não vai ter o que falar o bom por trás dos bastidores ô caraca saiu o som aqui sem querer o bom dessa parte lá dos statuses né é que tem essa parada que o cara ele fica com esse registro né então assim por mais que ele se arrependa isso daí é uma parada que não tem perdão de certa forma mano eu sei lá mano eu tenho muita dificuldade de falar disso porque pode ser que eu esteja falando muita besteira porque mano eu fico pensando mano e se esse cara ele tivesse umas fotos do meu filho meu irmão pensando em fazer besteira tá ligado eu não consigo me ver passando a mão na cabeça de um cara desse é complicado bicho mas realmente é assim é triste é de saber que desenhos como o laboratório de Dexter que passou que foi um dos desenhos que eu mais vi na minha infância também entre outros também mas os que foram apresentados aqui meninas super poderosas laboradores de Dex entre outros aqui Looney Tunes também e saber que pô mano pessoas desse naipe aí estavam envolvidas meu irmão chega a ser triste né porque pô os caras eles tem talento cara não dá pra negar isso os caras tem talento só que infelizmente isso daí o talento ele não sobrepõe ao que tem que ser feito de certo tá ligado se você tá fazendo errado meu irmão você pode ter o melhor talento do mundo mas isso daí não pode ser um motivo pra que você se salve da lei por assim dizer tá ligado então é triste ainda bem que foram pegos e pô esse último é sinceramente meu irmão só 5 anos meu irmão ela é pra ter muito mais tá ligado ainda é muito branda cara eu pensava que era só aqui no Brasil mas embora tenha essa questão aí que eles deixam registrado na pessoa que ela tem esse crime sexual mas ainda assim é uma pena meio que pouca por assim dizer não tô dizendo que tem que matar o cara não é isso deveria ficar mais tempo preso tá ligado porque esse daí meu irmão mano criança pelo amor de Deus cara ele tem toda razão bom gente é isso eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido o meu react eu vou deixar o link do Vício Nerd aí na descrição do vídeo se vocês estão estranhando que eu já tô trazendo esse vídeo agora depois das 3 semanas não se preocupe o Vício Nerd como eu falei algumas semanas atrás ele conversou comigo ele falou que já tô liberado aí pra poder ver os vídeos antes tá bom então agradeço aí pelo Vício Nerd tá permitido a gente estar reagindo aos vídeos dele que são muito bons tá ligado eu peço pra vocês ir lá se inscrever no canal dele caso vocês não sejam inscritos e deixar o like tá bom por favor pra não acontecer o mesmo problema que aconteceu com ele não só com ele mas também com outros vídeos que eu vejo eu falo e repito pra vocês já falei isso outras vezes eu vou falar agora vejam sempre primeiro o vídeo original que vocês me pedem pra eu reagir não peça pra eu ver primeiro pra depois não ver primeiro no canal do cara vai lá assiste pra você ter a sua opinião pra você ter os seus momentos de rir no momento que você achar melhor tá ligado deixa o like pra pessoa aí sim você fala ó Alexandre agora eu quero ver ó eu vi achei maneiro vê aí pra ver se tá legal tá ligado pô o que você acha ah pô vamos ver se o Alexandre vai reagir da mesma forma que eu assim que é maneiro não você tipo esperar eu reagir ao canal do cara e ver pelo meu canal ao invés de ver o vídeo original aí é complicado tá ligado eu também não concordo com isso eu também então gente é isso tá tamo junto obrigado mais uma vez até a próxima e valeu Alexandre o homem que resistiu aos problemas da vida não se deixou cair hoje ele brilha em luz própria com respeito amigos e família e família